Muito boa tarde, está começando agora mais um informativo Copa TVI aqui na TVI, canal 99 da NET e também pelo site tvitap.com.br. Ao vivo, Milton Nery. Boa tarde telespectadores da TVI, estamos aí para trazer os gols de mais uma rodada da Copa TVI que está recheada de gols, grandes jogos, tivemos aí jogos sensacionais como o jogo do sub-7 do resgate do projeto social da Belo Horizonte contra o Colégio Santa Maria que foi 3x2, foi um jogasco e depois temos esse jogo e acho que vai passar, podemos passar esse jogo na íntegra depois. Mas temos um grande jogo, Vitor, é bacana de ver a criançada jogando, participando e eu acho que é importante ver as pessoas, as famílias indo lá assistir os jogos e a criançada praticando esporte. É isso aí, a Copa TVI que chegou na sua quarta rodada, são mais de 520 gols, a molecada com faro de gol, Milton. É, muitos gols, gols bonitos ainda, né? Por sinal. E hoje você verá todos os gols aqui na tela da TVI pelo informativo Copa TVI e após o programa tem 4 jogos que serão televisionados aqui, mostrados na íntegra, onde você vai poder acompanhar todas as emoções dos jogos que foram feitos lá no Clube dos Bancários. Mas chega de papo, vamos começar a ver gol, Milton? É, vamos ver gol. Tem o Colégio Objetivo de Itapetininga 3, Chapada Grande 0. Tá aí, Colégio Objetivo 3 a 0 no Chapada Grande, vale para a categoria sub-13 lá do craque léu, Luiz Henrique. Milton. Tá aí os gols passando aí. Então tá aí, esse jogo foi às 8 da manhã, é, e teve, foi o comecinho da manhã, né, Milton? É, foi o primeiro jogo da rodada aí, com a vitória do Colégio Objetivo de Itapetininga 3 a 0 sobre o Chapada Grande. Bom, qual foi o próximo jogo depois desse, Milton? Prefeitura de Conchas e Associação Sabesp, é, o Conchas venceu por 7 a 2, Associação Sabesp, Vitor. Tá aí rolando os gols. Aí passando os gols de Conchas, Conchas meteu 7 a 7 na Sabesp, né? É isso aí. Teve algum destaque disso? Então que a gente vai vendo os gols aí do time de Conchas. O Conchas destaque pro camisa número 11 aí, que fez 3 gols na partida. Passando os gols aí. Número 11, Giovanni Chaves Leal. É o Giovanni aí, camisa 11, fez 3 gols pro time de Conchas. 9 gols, só nas partidas, 9 gols. Esse jogo tá disputado no sub-3, hein? Tá bem equilibrado. Tem grandes equipes, né? É, não tem jogo fácil. A gente acha que vai dar... Vai dar um time, acaba dando o outro e... Não tem jogo fácil aqui na Copa Terri. Tá aí, então. Esse foi Conchas e Sabesp, 7 a 2. O segundo jogo do dia de sábado. Já ainda de manhãzinha, a galera acordando e tal, mas o jogo já tava rolando, Milton. E depois desse jogo, o que que veio? CT Marinho, 10, Concha Azul, Prefeitura de Concha Azul. Um jogaço, destaque pro camisa número 11, Marcos... Marcos dos Santos. Camisa 11, que fez 1, 2, 3, 4 gols. E o Marcos aí dos Santos marcou 4 gols da equipe do Conchas, camisa número 11. Aí, Concha enfrentando um forte time lá de Sorocaba, o time do Marinho, né? CT Marinho, mas não deu pra eles, né? Sub-11. Esse jogador, peçadinha, já é maiorzinha, Milton. De 10, é um, né? São muitos gols. E quando a gente, ou é, não pensava numa história ou uma coisa... Ó, amigo. Esse foi o gol de ouro, né? Do Marinho. Você começou a gravar, aliás? Aliás, de Conchas. Forte, sim, do Marinho, hein? Olha o negócio. É, tem tradição no futsal, são equipes aí que tem um trabalho, tem um projeto, né? Tem planejamento, então eles são fortes no futsal. O Beninho, de Peró, o CT Marinho, é o 11 de agosto. Tá aí, então esses já... São três jogos, Milton. Já deu aí quase mais de 30 gols. Esse é a Copa TV, onde se você quiser ver gols, tem que ir lá no bancário, né, Milton? É só ir lá assistir, entrada franca, é só entrar lá assistir o jogo e ver grandes emoções. Você vê pai correndo, o filho tá no ataque, o pai tá. O filho tá na defesa, o pai está. Então o pai tem que ter preparo físico pra enfrentar uma partida também, que ele corre junto com o filho. É muito bacana e tinha muita gente no final de semana. A gente, aproximadamente, mais de duas mil pessoas passaram pelo ginásio do bancário esse final de semana. É, todos os jogos, mais de duas mil pessoas, lembrando que a Copa TVI tem um apoio... que você tá vendo, passando atrás aqui, ó, da Estilo Esporte, do Plano Familiar Camargo, da Jornal Correio Itapitininga, Mídia Painéis, Clube dos Bancários e o Clube do SESI e a Unimed, Milton. É, a gente tá... Agradece todos os patrocinadores que acreditaram nesse projeto, que acreditam no esporte de Itapitininga. Eu acho que é muito importante a TVI fazer nesse campeonato. Tem muitos mais campeonatos pra vir aí ano que vem, ano que vem, ano que a TVI completa 10 anos, né? Então a gente tá fazendo uma programação especial aí de esporte, principalmente aí pro telespectadores e pro pessoal aqui de Itapitininga, esportista de Itapitininga. Então vamos ver mais gols. Parece que teve mais jogos do Marinho, Milton. É, CT Marinho 2, domínio de Peró 2 também. Aí jogo disputado, vai pra categoria sub-15, moleque, cara, que já tá começando a despontar pro futebol aí, Milton. É, 2x2 é o empate do CT Marinho e o CT Marinho que teve o destaque, fez dois gols. Camisa número 8, o Matheus Gustavo de Lima. Nome de artista aí, o Gustavo fez dois gols no empate, 2x2. São duas equipes aí que tem tradição no futsal, equipes que tem planejamento, que trabalham bastante no futsal. São duas fortes equipes. Equipes que estão acostumadas a se enfrentar no Cruzeirinho, em outras competições lá de Sorocaba. Agora a gente tá podendo ver aqui na Copa TVI. É verdade. Então vamos pra mais gols, qual é o próximo jogo? É, sub-9, CT Marinho 4, Clube de Campo de Tatuí 1. 4x1 aí pro CT Marinho aí que venceu novamente. E teve destaque o camisa 8, Natan. Natan Campos, número 8, que fez 3 gols na partida do CT Marinho. 4x1 em cima do Clube de Campo de Tatuí. Olha aí, velho. Foi por isso, Natan, também, né? Fica ali, ó, no cantinho ali e vai marcando os gols, hein? E sai pra galera. Acho que foi a primeira partida do Clube de Campo de Tatuí na Copa TVI. Primeira vez que eles puderam vir pra cá, pra Tatuíminga. E já vieram com uma grande delegação. A gente já viu ali a torcida chegando, eles com a faixa deles lá do outro lado. Qual o próximo jogo, Milton? É o Clube de Campo, Clube dos Bancários e o Clube de Tatuí. 9x0 pro Tatuí vencendo em Itapetininga. Aí tá uma disputa de clubes, né? O Clube de Campo de Tatuí. O Clube dos Bancários aqui em Itapetininga. 9x0 pro Clube de Campo de Tatuí. E o destaque foi o Luiz Gustavo Miranda, que fez 4 gols na partida. Me perdoe, 3 gols. Fez 3 gols pro Gustavo. Aí, ó, perdeu a bola do Clube dos Bancários. Fez 3 gols e o número 13. Jogo que a gente narrou, Pedro, que eu tô ouvindo aqui. Um jogo de muitos gols. Deu trabalho pro narrador, Milton. Deu. E o Murilo Giovanni também fez 2 gols. Camisa número 13 do Clube de Tatuí. Aí os gols passando aí. O Clube dos Bancários tem um bom goleiro, meu amigo João. Mas, infelizmente, não deu pra ele, né, Milton? Ah, não deu. Dessa vez é... Não deu. É muito difícil disputado. O Clube de Campo de Tatuí é forte também. Tem tradição no futsal. São grandes jogos. A gente espera aí sempre. Às vezes a gente acha que tem jogo fácil, fica difícil. Então, você não tem favorito nesse campeonato. Aliás, o nome do goleiro é Gabriel, viu? O Gabriel é o menininho lá do sub-7, do Draco. Eu vi um jogo, eu vi um jogo, assim, que tinha um jogo muito forte que o Itaturinga perdeu pro time de... No sub-17 do Bancários perdeu pro time de... Acho que de Tatuí mesmo. Mas o Itaturinga jogou muito melhor, cara. Perdeu de 3 gols de defensa. O Draco, sub-15. É, o Draco. O Draco perdeu. O Draco perdeu, mas jogou muito melhor, muito bem na partida. Mas só que se perdeu no finalzinho da partida, chegou a perder. Mas é jogo igual. Então tá aí, vamos dar uma pausa pra nós tomar uma água, Milton? Vamos sim. Galera também de casa que quiser correr, tomar uma água. Mas fica ligado aí na tela da TVI, que daqui a pouco a gente volta com muito mais informativo Copa TVI. E aí, galera que tá assistindo os gols da Copa TVI de Futsal. Agora a gente vai apresentar pra vocês as 5 chuteiras tops de futebol mundial. Hyperveno, a chuteira do Neymar. Mercurial, a chuteira do Pato. F50, a chuteira do Messi. Nitrochart, a chuteira do Daniel Alves. CTR 360, a chuteira do Ganso. Seja um craque você também. Venha para a Esquilo Esporte. Voltamos aqui com o informativo Copa TVI. É que é assim, é rapidinho. A gente para, toma uma água e volta. Toma um fôlego pra mostrar muito mais gols, Milton. É isso aí. Agora temos os jogos do CT Marinho contra o Clube de Campo de Tatuí, onde o Clube de Campo de Tatuí venceu o CT Marinho por 4 a 1. Aí os gols. Subi 3, então Marinho 1. Clube de Campo de Tatuí 4. Isso aí já começa com um jogo fortíssimo, né? Porque tanto o Marinho quanto o Clube de Campo de Tatuí tem tradição. E foi um jogo muito disputado. É, e o destaque é o Lucas de Moraes, que fez dois gols. Lucas de Moraes, camisa 15, fez dois gols nessa partida. Então os gols, como você pode ver, que bancada adotada lá. O torcida jogando junto com o time. Lembrando aí que o jogo foi disputado pelo Jumar Pedrosa Rocha e Reinaldo Cardoso e Gustavo do Lima na mesa, era anotador. E o Gilmar Pedrosa, que faz parte da Federação Paulista de Arbitragem, né? Ele que tá sempre apitando aí jogos pelos Campeonatos Paulistas de outras categorias, né? Faz parte da Federação Paulista aí o Gilmar, ele que apita jogos aí sempre do Campeonato Paulista e da Série B. Então um abraço aí pra galera da Liga, né? Que tá sempre lá apitando os jogos, segurando os jogos, né? Pra não deixar sair violência e tal. Então um abraço a todo o pessoal que participa junto com a gente lá da Copa TVI. Mas temos mais jogos, meu. Tem, tem também. CT Marinho 0, clube de campo de Tatuí 4. Esse é o sub 7. É, sub 7, molecadinha. Pequenininha lá já, tão espontânea no futebol, começando. A camiseta muitas vezes maior que o jogador, mas... Então aí, ó. E tem uns golaços aí, meu. Aí, ó, o goleirinho voou na bola, mas infelizmente a zaga deixou ele na mão. É, sub 7 que é, ó, que é a condição aí que atrai mais pessoas, né? É lotado os jogos do sub 7. Você vê a criançada aí, a alegria deles aí. Olha ele mandou essa bola. Golaço. Coruja ficou sem casa, meu. Golaço, golaço, golaço. Coruja ficou sem ninho, mandou lá no ângulo. Aí a molecadinha de 7 anos, que a pessoa às vezes acha que não joga nada, Milton. É, dá um show na molecada lá. Tem uns mais jogos? É, CT Marinho, Futsal 11, Associação Sabesp 2, sub 15. Aí esse foi, acho, o último jogo do Marinho no sábado, mas foi embora com mais uma vitória contra a Sabesp. O menino da Sabesp. O Richard, camisa número 9, fez 3 gols. Esse aí tem bastante, bastante dinheiro, né? Tem. O pessoal lá da Sabesp que esteve aqui com a gente no programa aqui, infelizmente não deu pra ganhar esse jogo, mas continuam vivos na competição aí, essa goleada aí não pode abalar a galera, tem que continuar. Matheus Gustavo Limas também fez 3 gols. É, os caras estão espontando aí a artilharia já, primeiro jogo, já estão espontando. É, acho que eles devem ter espontado um pouquinho do Lúcio, viu? Devem ter espontado um pouco do Lúcio, deixou o cara chegar sozinho na cara do gol lá, sem usar, de 2 contra 1. Aí a galera começa a tomar uma goleada e já fica mais abatida. Olha a bobeira. Sente mesmo o resultado, Milton? Quando muitos gols, sim? É, bastante gol. Mas a gente às vezes sai e conversa com a criançada, eles estão felizes de participar. Eu acho que o mais importante não ser mata-mata, perder, cair fora, daí deixar a criançada fica muito triste, eu acho que não é bom isso. Mas esse aí tem vários jogos, a primeira fase, dá para a criançada brincar, participar. Isso que é o mais importante, eu fico alegre. Eu acho que seria difícil se fizesse uma partida assim, fosse mata-mata. Como a gente tem copos que são de crianças e mata-mata. Esse aí fica muito ruim, a criançada sai muito chateada. Então tá aí, esse foi o último jogo do Marinho na rodada. Agora a gente vai para o jogo mais disputado do dia, Milton. É, o Toys contra o Barcelona. O Barcelona também mais do nosso amigo Tominho, da Vila Palmeira, Vila Alves, que empatou 3x3. Foi 3x3 entre o Toys e o Barcelona. Grande jogo também. Valado pela categoria sub-17. Jogo disputadíssimo. O Toys saiu na frente. Aí, ó, fez 2x0. Aí o Barcelona correu atrás, mano. Jogo pegado, sem a marcação, chegando firme. Mas na troca de passe rápida, não tem quem pegue muito. E joga muito bem. Você viu o projeto social aí. Mais um projeto social que tá jogando de igual pra igual. E com times com tradições no futsal. E jogando de igual pra igual aí com os projetos sociais. Que a gente fica muito feliz. E a gente tem certeza que esse campeonato vai ajudar aí. Melhorar muito o nível do futsal aqui na nossa cidade. Tá aí a virada do Barcelona. Mas no finalzinho, o Toys conseguiu o empate. E conseguiu marcar um ponto. Então, cada um marcou um ponto. Esse grupo tá muito disputado. A classificação. Os dois times correm risco de ficar desclassificados. O Toys encerrou sua participação. Se classificar, tem mais. Se não se classificar, esse foi o seu último jogo. E o Barcelona ainda tem mais um jogo. Então, dá pra tentar ainda a vitória e se classificar no campeonato. Mas aí a gente tem mais jogo, meu irmão. Tem mais jogo, sim. Tem o futsal Max 5, Instituto Geração 1. É o time do Damião. É, o time do Damião, hein. Já chegando ao finzinho de tarde, já. A luz natural acabando, já dependendo dos refletores, né. Enrolando gols pra lá. E o futsal Max aí teve o destaque do Pedro Henrique Botelho, que fez dois gols na partida. Camisa número 15, fez dois gols. Mais um gol. Então tá aí, esse foi mais um dos jogos. Aí agora, vamos ver o jogo, mais um jogo do Clube dos Bancários? Clubes do Bancário e futsal Max. Então, rola, rola. Então tá aí, 4x2, Cássio Futmax, contra o Clube dos Bancários. Vale pela categoria sub-13. Categoria forte, né, mas infelizmente acabou tomando uma virada esse jogo que a gente vai assistir na íntegra, Milton. O jogo do Bancário saiu na frente, mas acabou tomando uma virada no finalzinho da partida. Essa jogada errada do goleiro, acabou prejudicando um pouco. Jogo pegado, jogo de muita torcida lá. Aí, mais um gol do Futmax. Então tá aí, esse foi jogo, foi 4x2. E pra galera aí do Futmax e do Clube dos Bancários, fica ligadão na rodada aí, que a gente vai ter mais... Vai passar na íntegra esse jogo, após o programa, temos mais jogos, Milton. Jogo sub-7, DERAC, 4, Futmax, 1. Aí, o time do DERAC, mais uma vitória, sub-7, sub-7 aí, ó. Tá aí, esse daí. Sub-7 que lota, todo mundo quer ver o sub-7 jogar. Esse aí que são os nossos amigos lá, Milton. Távam tudo sentado com a gente, transmitindo o jogo lá. O João Gabriel, o Caio, tudo fã que assiste a gente aqui. Fala assim, a ver de vocês na TV toda quarta-feira. Então, um abraço pra um rapaziada que tá sempre lá, ligado aí com a gente, assistindo os jogos, vendo os seus gols aí. Conseguiram uma boa vitória. E o Leonardo do Santos Araújo aí, que fez dois gols, destaque da partida. Leonardo fez dois e o Camisa 19 fez dois também. Esse, pra mim, foi um dos golaços que tem que disputar. O Otávio fez dois gols também. O Otávio fez dois gols. Mandou por cima da barreira um golaço. Temos mais jogos, Milton? Tem o DERAC 7 e Tigre Paulista 3, sub-15. Esse aí ainda válido no dia de sábado. Esse aí ainda foi jogo sábado, quase fim de noite. Fim da tarde, seis horas da tarde esse jogo. Deu DERAC pelo sub-15 contra o Tigre Paulista. E destaque do DERAC, a camisa número 11. Rogério Pereira aí, que fez dois gols. Essa aí foi uma pancada. Nossa câmera não conseguiu pegar. Foi um balaço. E aí, mais um gol. O DERAC. E mais um gol. Dez gols só nessa partida. Gol do... Tentativa de reação do Tigre Paulista, né? Mas o DERAC estava inquieto. Não deixava o clipe respirar. E aí, fez o gol. Já no término do jogo, ainda suando a campainha, né? Ele fez um gol. Vamos para o último jogo da noite, Milton? O EITOP Futsal 10, resgate 3. Isso aí foi o sub-11. Jogo do sub-11. O EITOP Futsal 10, resgate 3. Resgate de camisas amarelas, né? E o EITOP de camisas brancas. E o EITOP teve destaque no camisa número 9. Leonardo Alves. Ele fez dois gols na partida. Ele é um dos grandes. Aí, na verdade, eu falei errado. O EITOP estava de amarelo. Geralmente, o resgate joga de amarelo, né? Mas, nesse caso, o EITOP estava de amarelo no resgate de branco e preto. É um bom gol do resgate. O camisa 20 aí também do EITOP jogou muito, fez vários gols. Você vê que a galera sai gritando, faz o gol, né? O bralho e o barulho. Olha que relaxe, né? Relaxe. Grandes ovos. Lembrando que aqui no clube Goncares, a entrada é franca, só chegar lá e assistir. Não sei se vocês que estão aí assistindo, quero acompanhar os jogos ao vivo. Está no ginásio. É a festa aí do futsal aqui na nossa cidade. Então vai, olha, 13 gols esse jogo. Esse sábado não tem rodada. Esse sábado não, só domingo lá no SESI, Milton. Vai ter no SESI? Vai ter no SESI e a gente vai, dia 13, domingão, lá no SESI vai ter jogos. Daqui a pouco a gente vai colocar no site. A gente já passou para os treinadores, então os treinadores já estão por dentro. A gente está fazendo um suspense aí, Milton. Mas, domingão, vai rolar jogos lá no clube do SESI. Essa é a rodada que não tem dos jogos no clube dos bancários. Mas antes a gente, esse foi o último jogo de sábado, então a gente vai dar uma parada para a gente puxar o papelado aqui dos jogos de domingo, que tem muitos gols, né? Já o clube dos bancários, que começa na enquadra no domingo. Então vamos para os nossos apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco com muito mais gols aqui pelo Informativo Copa TVI. Para você que está assistindo ao Informativo da Copa TVI, preparamos algumas dicas. Calção de futebol a partir de R$ 16,90. Camisas de seleções como da Espanha, Argentina. Clubes internacionais como o Barcelona de Messi e Neymar. O Real Madrid do Cristiano Ronaldo. e clubes nacionais como Palmeiras, Corinthians, entre outros. Para você brilhar dentro e fora das quadras. Venha para o Stilesport. Copa TVI de futsal menores. Apoio cultural. Stilesport. Plano Familiar Camargo. Clube dos Bancários de Itapetininga. Mídia Painéis e Correio de Itapetininga. E aí voltamos então aqui com o Informativo Copa TVI. Um abraço para o Adriano que apareceu aí no programa da Stiles aí, apresentando as novidades lá da loja. Poari também, né? Oi? Queria mandar um abraço para o Poari do Plano Familiar Camargo. Queria mandar também para a Jaqueline, que é vendedora da Stiles. E para o Everton do Jornal Correio, que escreve a página de esporte também, que promete aí que nesse final, nessas sextas, vai estar na banca aí uma matéria exclusiva aí da Copa TVI. É, tá aí. Esse fim de semana vem uma matéria legal sobre a Copa TVI lá no Jornal Correio Itapetininga. A gente está passando todas as informações lá para ser uma matéria bem legal da Copa TVI. E lembrando que o cara que quer fazer bem bonito dentro e fora de quadra tem que dar um pulo lá na Stiles, né, Milton? É verdade. Temos grandes tênis de futsal, né, aos melhores preços. Então é lá, é só conversar com o Mário, uma pessoa aí que é muito boa, que sabe atender. É só passar lá e falar com o Mário aí que você sai com um tênis aí bacana. E se falar que viu aqui, que conhece a gente, não tem desconto nenhum. O Mário sempre consegue descontinho. Vamos para o próximo jogo, Milton? Vamos para o próximo jogo, a Sub-7, Clube dos Bancários 3, Clube de Campo de Tatuí 7. É a categoria Sub-7 que é o maior sucesso da Copa TVI. Aí o nosso goleirão acabou aceitando. Essa estava de manhãzinha, né, Milton? Está valendo, né? Clube de Campo de Tatuí vai chutar, bateu, é gol! Ele que fez outras boas defesas durante o jogo, mas essa aí não deu, não deu certo. O Clube de Campo de Tatuí que teve o destaque, o Camisa 10, que fez dois gols, que é o João Pedro. Que é o Ricardo Marciano Filho. É que o Camisa 11 fez dois gols também, que é o Gabriel. A torcida vai à loucura. Esse foi o... Foi uma coxilada ali da defesa do Bancários. Esse daí que fazia o gol, isso aí ia lá para a torcida lá, mandar beijinho, né, Milton? É, criançada aí. Tem alguns dançando, alguns fazendo uma dancinha, tem alguns mandando beijos. É, foi... É bacana, é a festa do futsal, né, a festa da criançada aí. Foi uma jogada ensaiada também, uma bem ensaiada pela barricada. É, todo mundo fala, né, que domingo é dia de macarronada aqui, agora domingo é dia de Copa TVI, a família inteira está assistindo. É, assim, lá, eles levam todo mundo para assistir os jogos. Vô, pai, mãe, tia, tio. Tem gente que leva até o cachorro, né, Milton? Ô, até o cachorro está indo assistir as partidas. Então, antes da macarronada tem que dar um pulo lá, né? Tem. Então, lembrando que quem quiser participar, quiser assistir os jogos, é só ir lá no Clube dos Bancários. Os portões ficam abertos lá para quem vai assistir a Copa TVI. Então, vai lá no clube, lá, acompanha os jogos. Aproveita para conhecer o clube que não conhece ainda, né? É verdade, um grande clube, quero até parabenizar os bancários, é um clube que abre as portas aí para a cidade. Sempre tem campeonato, sempre tem projetos sociais visitando o bancário, é aberto aí a população. Então, um abraço para toda a diretoria do Clube dos Bancários, representada pelo Dito Agapito, presidente do clube. Mas vamos para mais jogos, Milton. É, agora é o sub-9, Clube de Campo de Itatuí 3, Colégio Objetivo de Itapetininga 2. Grande jogo. É, esse jogo foi muito disputado. Objetivo não deu mole, não, mas... Infelizmente, eles acabaram não conseguindo segurar a vitória e o Clube de Campo venceu. É, que fez o primeiro gol aí com o Luiz Marcelo de Andrade, o primeiro gol do Clube de Campo de Itatuí. É, dois gols deles no segundo tempo, né? O Clube de Campo de Itatuí fez os dois no primeiro e eles fez um no primeiro e dois no segundo e conseguiu a virada. Aí, apitando o árbitro da partida, Paulo Santiago, José Carlos e o Gustavo é o anotador. Paulo Santiago é o Castor, né? É o Castor. Conhecido como Castor. A gente conhece pelos apelidos, ele é o nome, nem imagina quem que é, né? Vamos para o próximo jogo, Milton? Tem o Sub-13 agora, Clube de Campo de Itatuí 1, Derac 2. Esse foi um bom jogo, um jogo disputado, mas não deu para o Clube de Campo de Itatuí. O Derac que vem forte em todas as categorias, Milton. É, o Derac teve o número 11 e fez os dois gols. Camisa número 11, o Leonardo. E o Leonardo... O Leonardo que esteve aqui com a gente, né? É, ele mesmo. Esteve aqui no Camisa 99 com a gente aqui. Ele que tem quatro gols aí na competição. Marcou dois em um jogo, dois no outro, Milton. Média de dois gols por jogo, Milton. É, o Leonardo, o grande Leonardo, filho aí do Baiano, técnico do time da Associação. Grande abraço aí para a galera da Associação. Ele que é corinthiano, mas futuro craque do São Paulo, viu, Leonardo? Daí a gente vai esconder aqui que você é corinthiano, ninguém vai contar nada. Vai ser craque do São Paulo, vai ser... É, né, ele está aqui, ele está já até, vai fazer um teste no time, né? No Palmeiras. No Palmeiras, no Palmeiras. Aí ele vai ficar nem para um, nem para outro aí, vai para o Palmeiras. Mas eu já falei com o Donizete para forçar lá, vai fazer um treino no São Paulo lá, que lá que tem futuro. É, os dois estão precisando, o Corinthians e o São Paulo. E o São Paulo, a gente está precisando de um atacante lá. E o Leonardo, se prepara aí, já se aquece que a gente está precisando para hoje à noite, Milton. É, hoje à noite, é verdade. Vamos para mais gols, Milton? Vamos lá, tem o Paulistano, zero, clube de campo de Tatuí, cinco, categoria sobre onze. Aí o Paulistano aqui, esse jogo, entraram de salto alto, Milton, sempre ganham, passam o trator, mas nesse jogo não deu para eles. Esse jogo deu, Zica. Luiz Gustavo Miranda fez dois gols do clube de campo de Tatuí. E o camisa número quatro, Matheus Augusto, fez dois gols também. E é, o Guilherme, o Big lá do Paulistano, a próxima rodada tem que jogar mais. Eles que já estão classificados, entraram já classificados, mas entraram meio sonolentes. Os pais, eles estavam brincando que eles iam ter que voltar de a pé para casa, Milton. É. Eles entraram muito de boa no jogo e o clube de campo de Tatuí acabou saindo com a vitória. Então tá aí, esse foi cinco a zero para o clube de campo de Tatuí. O Paulistano que já está classificado, os outros times ainda estão brigando pela classificação. Vamos para o próximo jogo, Milton? Agora nós temos o Sub-13, Paulistano 2, 11 de agosto, 2. Grande jogo também. Esse jogo foi disputadíssimo mesmo, dois a dois. Muita discussão fora da quadra, né, entre os torcedores. Mas foi um empate. E estamos vendo dois torcedores ilustres nesse jogo, Milton. Está ali você e o Lalo. Opa! Olha o Milton passando aí. Então está aí, dois a dois nesse jogo. Você que viu o Milton lá na quadra, aqui fora no programa também. Trai todas, Milton. É verdade. Aqui a gente tem agora a categoria Sub-7, um jogo inesquecível. Santa Maria 4, 11 de agosto, 3. Eu nunca vi tanto pai gritar e mãe nesse jogo. Esse jogo, a gente já estava como um repórter na beira da quadra, eu não consegui fazer a reportagem. Mas não é o jogo que está funcionando, né? Esse é o DRAC, 11 de agosto, pelo Sub-15. É que a gente está com tanta emoção para passar esse jogo que a gente até pulou. Esse jogo tem uma discussão, Milton. A produção já vai se parando para a gente aí. Teve um lance aí que eu gritei gol. Então, mas a bola foi para fora. Esse jogo que eu tinha comentado, esse jogo foi um jogo que foi 5x2 com 11 de agosto, mas o DRAC tem um time da altura do 11 de agosto. Foi um jogo muito igual, porque o DRAC jogou muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo o goleiro não foi muito feliz, acabou perdendo a partida. Mas é jogo que se acertar, é jogo muito difícil. É difícil falar que o 11 de agosto venceu, é favorito, não é não. É um jogo igual. É, esse jogo do DRAC que vai dar muito trabalho ainda. Mas se a produção estiver preparada aí já, esse lance teve um chute do DRAC, que eu acho que entrou essa bola, o juiz falou que não. Olha lá, Milton. Que bateu na trave, né? É. Eu estava perto do lance, eu também acho que não entrou a bola, viu? Olha lá. Eu estava perto do lance aí também, mas eu acho que a bola não foi gol. Eu acho que o juiz acertou. Esse lance que eu me enganei, acabei gritando gol. Então fica aí para a galera. O Paulo Santiago, o nosso conhecido Castor, acertou, né? Acertou. Então, juizão, tentei aqui, mas não consegui convencer ninguém, nem a produção, nem o Milton, nem sei se é alguém de casa. Talvez os jogadores do DRAC concordaram comigo. É verdade. Esse jogo, eles tinham mentado para cá, quem sabe tinham levado a vitória. Agora sim a gente vai jogar o gol. Agora o sub-7, coléia de Santa Maria, 4, 11 de agosto. E aí, antes disso, é o Santa Maria e resgate, meu irmão. Santa Maria e resgate. Esse foi 3 a 2. 3 a 2. No sub-9. Esse foi um jogaço também. Infelizmente, depois eu conto para você, meu irmão, infelizmente, esse jogão foi muito bom. Mas vamos para o próximo jogo, colégio de Santa Maria, aí, 11 de agosto, que a gente vai transmitir na íntegra. É o goleiro, né? Batou! Sim, isso aí é... Agora sim. 4 a 3. Está aí a galera do Santa Maria comemorando o gol. Você consegue olhar lá na tela, os pais lá assistindo, correndo atrás da criançada. Esse jogo foi muito emocionante. E eles que antes do jogo, eles estavam tudo atrás do jogo anterior, eles estavam tudo lá na grada assistindo. Eles estavam lá na grada assistindo, falando comigo. Aí o Frederico, que joga esse time aí, eu fui entrevistar, ele estava bravo, meu irmão, no primeiro tempo, porque não tocava a bola para ele, ele estava livre. Revoltadíssimo. Aí no segundo tempo, tocaram a bola... Olha o pai ali fora, olha o pai fora, olha o desespero dele. Tem bastante gente, dá para você olhar a torcida, olha muita gente, olha muita gente assistindo o jogo. A mãe grávida, olha, olha, com os velhos, né? Nossa, se você não tem dinheiro que pague, como diz o Lalo, né? Você vê a mãe ali, gritando, erguendo os braços. Aí, olha, isso aí, olha, nem a câmera pega a família. É, o pai falando no celular, legal. Esse jogo foi muito bom, esse jogo vai ser transmitido na íntegra. Então, aquele jogo anterior, do Drak, que ele perdeu de 5x2, e esse jogo também será transmitido. Tem mais gols, Milton? Tem o Colégio Santa Maria 3 e resgate 2, né? Que já passou, agora, Clube dos Blancários contra o Tigre Paulista, esse que foi o jogo válido pela... O último jogo da rodada. Sub-17, 5x0 para o Clube dos Blancários sobre o Tigre Paulista. Esse que é o time do nosso segundo apresentador aqui, Milton. O time do Gabriel? É, do Gabriel. O time do Gabriel aí. É, esse aí, ele tem bastante jogadores, o time do bancário, ele entrou com um time, terminou o primeiro tempo com um time, no segundo tempo ele colocou outro time. Tem bastante atleta, né? Tem bastante atleta. Tem três e resgate, na verdade, né? Entrou com 15 atletas. Tem bastante jogador, Jô. Trocou todo mundo. É, o bancário é outro time que tem tradição no futsal, tem preparo, tem treinamento, venceu. E tá aí também de parabéns o Tigre Paulista aí, que vem disputando o campeonato. É, o time da Vila Prado, do João, do Tigre, né? É mais um projeto social participando da Copa TVI, que nos deixa muito felizes. Tá aí, então esse foi os cinco gols do Clube dos Bancários. Um dos gols, eu gritei que o goleiro tinha pego, tinha ido pra fora, né? É, entrou. A torcida tá me cornetando até agora, porque eu quase que tirei um gol do Clube dos Bancários. Acabou os gols por hoje, Milton? Acabou. Temos agora domingo, convido a todos pra ir até o SESI, Entrada Franca, pra assistir grandes jogos aí da Copa TVI, que é o maior sucesso. Tem fotos no Facebook, tem o site. E agradecer os nossos patrocinadores, a Unimed, o Jornal Correio, a Stile, o Plano Familiar Camargo, a Mídia Painéis. As pessoas que acreditam aí no esporte de Itapetininga, eu acho que sem esses patrocínios seria muito difícil fazer esse campeonato. Então eu agradeço a eles por acreditar no esporte de Itapetininga. E eu, no programa passado, falei que ia fazer uma disputa aqui, ver qual é o time que tava mais participando do site, do Facebook. E o time que tá ganhando, por enquanto, é o Estrela Brazucas, Milton. É o time com mais visualizações de vídeos no YouTube, que mais participam das postagens no Facebook. Então, por enquanto, a Estrela Brazucas está vencendo essa disputa aí de quem tem a maior participação lá. Vamos ver se a criançada muda isso aí, se os outros times saem na frente. Lembrando sempre do nosso site, tvitap.com.br barra Copa. E o nosso Facebook, facebook.com barra Copa TVI. Todos os vídeos após o programa estarão disponibilizados já no nosso canal no YouTube, TVI Itapetininga. Todos os gols lá. E depois, no nosso site, lá pelas 6, 7 da noite, já vai estar liberado também os vídeos lá no nosso site, tvitap.com.br barra Copa. Todos os vídeos dessa rodada. Também no site, os jogos de domingo, a lista de artilharia. O Pedro da Torre de Pedra, lá na Sub-7, liderando. Luiz Guilherme, no Sub-13. Então, querem acompanhar quem tá na frente? Dá uma olhada lá, vê se seu nome tá escrito corretamente. Que às vezes nossos juízes acabam passando o nome errado ali, avisa a gente que a gente coloca tudo em ordem lá. Então, esse foi mais um caminho, mais um informativo. Copa TVI, Milton. Quer mandar um abraço pra alguém? Queria mandar, é, 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 falar aqui um pouquinho sobre que sexta-feira vai sair uma matéria exclusiva no Jornal Correio sobre a Copa TVI, vai estar lá os destaques do campeonato, tabela, tudo que você quer encontrar sobre a Copa TVI vai estar no Jornal Correio. Quero mandar um grande abraço pro seu Gil Susanete, que não perde um jogo da Copa TVI. Pra minha mãe, que assiste, a Dona Nilza, né? E pro Leandro da Moura, pro Jessé, pra galera lá que trabalha na Moura, que não perde um jogo aí da Copa TVI. Agradecer a participação dos atletas aí nessa Copa TVI e convidar a todos que estejam domingo lá no SESI pra acompanhar de perto mais uma rodada da Copa TVI. Eu agradeço aí, muito obrigado. Então, esse foi mais um informativo Copa TVI. A gente fica por aqui, lembrando que a gente volta na quinta-feira com o Camisa 99, às duas e meia da tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa TVI também. E na segunda, também, Camisa 99. E na quarta, a gente volta aqui com toda a Copa TVI, com todos os gols. Antes, vamos ver se a gente traz alguém pra gente entrevistar aqui. Então, esse foi mais um informativo. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá. Pra você que tá assistindo ao informativo...